Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Por que você está com o Hora Vaga, mano? E quem? Está no canal certo, galera! É isso aí, galerinha. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bom, este vídeo nós... O que é isso? Meu Deus, uma pokebola quase bateu na minha testa, gente. E este vídeo será simplesmente de Pixelmon Go! Ou seja, Mano Miguel! Deixa eu só falar mais uma vez aqui. O Mano Miguel está de skin, ó. Sabe por quê? Porque agora tem Minecraft Origina. Oh, oh, o que eu estou fazendo aqui. Ah, vou pôr meu Pokémon também. Não, não. Mano Miguel, nosso local não é mais aqui. Nós vamos... Me segue, então, vai. Espera aí, tio. É que eu estou com minha renderização baixa, mas eu estou aqui. É verdade. Gente, agora que ele tem o Minecraft Original, você não precisa mais presentear o nosso canal com o Minecraft Original. Espera aí, homem. Tu já foi para o Rio Grande do Sul? Tu tá errado, tu tá errado, tu tá errado. Pode vir aqui, ó. Tá me vendo, tá me vendo, tá me vendo? Tô do lado. Aí, ó. Embaixo de cima, aí, do lado. Vai pra trás. É o que eu? Tá me vendo, tá me vendo? Tô, tô, tô. Cigarrete, cigarrete, cigarrete. Vem seguindo, né? Ó, já tô vendo a Torre Aval. Parece que já tem alguns pokémons grandes lá. Sim, como eu estava dizendo... Olha, olha lá, um Dragonite, velho. Meu Deus do céu, o que é? Vou capturar. Eu caí, eu tô caindo. Ah, eu estou vendo um Dragonite, gente. Ai, meu Deus do céu, o Atlético também. Sim, gente, eu nunca termino de falar mesmo. Olha o Mewtwo, velho. Ah, o mano, Miguel passou. Como eu estava dizendo? Ali, 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 ali. Agora eu tô... Como eu estava dizendo, é o seguinte. Ó, velho, tem um bloco fantasma aqui. Tem um Fire Streak Pride fucking Gold. É um bloco de gelo? É um bloco de gelo? Cadê? Sumiu. Ali, vem cá, Mewtwo. Vou te capturar. Ah, não, você já tem um Mew, velho. Deixa o Mewtwo pra mim. Não. Ah, então tá bom. Vai, fica com ele aí, seu chato. Como eu estava dizendo, que eu não termino de falar nunca, parece. A gente já tem o Minecraft original, então é só... A gente só precisa de mais um PC gamer, né? Se vocês quiserem aí, presentear o mano, Miguel, com um PC gamer. A gente está presenteando, na verdade, o nosso canal. Mano, eu vou capturar. Como assim? Ah, tá lá embaixo o Dragonite. Eu vou usar meu Pokémon. Vai, meu Pokémon. E agora vamos voar lá. Vamos voar. Vou voar em direção ao Dragonite. Meu Raptoe morreu. Já tá com o life dele quase meio. Raptoe. Mano, o Miguel vai capturar. E dessa vez eu vou me enferrar. Vou capturar. O Mewtwo é muito forte. Vai! Uhul! Por favor, por favor, por favor. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Opa, vamos lutar agora. Agora sim, hein? Droga, ele usou o Psyche. Não acredito. Vamos lá, galera. Vamos usar agora. Nossa! Eu vou quebrar a cara agora desse articuno. Vocês vão ver aí. O que é que eu vou fazer com ele? Esse azulzinho de gelo. Ele já me derrotou. Tá vendo? Vale. Isso é uma coisa feia. Nikeshide. Aí, acertei o Nikeshide nele. O Nikeshide de novo. Litwick. Vai lá, Litwick. Você é o cara, mano. Isso! O que é, mano, Miguel? O que você quer aqui? Você não capturou, não? É melhor o Ultra Ball ou o Great Ball? O Ultra Ball eu acho que é mais forte que Great Ball. Ó, o meu Litwick já era. Por favor. Vamos lá, Electrabuzz. Caraca, mano. Ele tá com... Tem que, tem que, tem que, tem que mandar vir aí. Gente, vocês estão vendo? Eu tô derrotando o Articuno novamente, velho. Só dá uma... É bola elétrica. Nossa, tô gaguejando. Meu Deus, tá emocionante o meu coração. Não. Ah, não. Foi o Electrabuzz. Zoroark. Zoroark. Ah, Zoroark não tem muita... Muita... Caraca, agora só tem Rápida e eu achei Torterra. Então vai Fire Blast. Caraca, eu já usei minhas Poké Bolas tudo. Ele simplesmente foi embora, o... O Articuno. É, eu fui batalhar com ele também e desapareceu sozinha essa bosta ali. Só me nervou. Ah, vou lá. Onde que é aquela casinha lá, o Mano Miguel, que tem... Não sei. Ah, é ali que tem um curandeiro lá. Vamos lá, galera. Então vem comigo. Show, show, show. Ah, não. Tá morto, meu Pokémon. Nossa, eu tenho que ir andando. Mano, eu tenho uma Master Ball. Não, você não pode ter uma Master Ball. Por quê? Porque você não tem Master Ball. Eu tô brincando, eu não. Eu tô usando minhas Great Balls. Tu tá usando minhas... Esse é o Miguel. Ele tá se... Se... Se coisando só por causa que... Que agora tem Minecraft original. Aí ele fica coisando, gente. Mano, eu já... Meu Deus. Eu já... Eu joguei minhas Pokémon a tudo em encontrar esse bosta. Então, Dragonite. Não, velho. Ah, o meu... Eu tava batalhando tudo tranquilo, tudo de boa, sabe, gente? Aí o cara foi embora, velho. Tipo... Ah, não vou batalhar com esse cara, é muito fraco. Só isso que ele conseguiu. Mano, isso... Ah, mas vamos lá, galera. Vamos voltar lá, porque aqui o nosso intuito é capturar os mais... Os mais melhores. Os mais melhores. Vamos lá, StarRaptor. Caraca, tá com eco da caramba. Vai pra merda. Ó, quem quiser também pode nos presentear com... Com... Ah, eu tô vendo teu rio, mano, Miguel. Eu já tô cansado, velho. O bicho... Tô jogando minhas Great Ball tudinho e não captura ele. Ele tá com um quiquitinho de vida. Se eu der qualquer pancada, ele morre. Será que tem algum ataque falso a ele? Põe ele pra dormir, velho. Eu não... Não tem ataque de dormir, esse bicho. Aura espera. É... É ataque ou é... Caraca, a Articuna agora é no nível 94, gente. Vamos lá. Ó só. Tem graça então com esses caras, velho. Ah, velho. Ah, gente. Não, a gente vai ter que arrumar um jeito de treinar esses bagulho aí. Chato. Cara, tá dando um egg lá no leste. Ó só, meu litro aqui já era. Vamos lá, Electrabus. Cara, só deu um cheiro do peito do cara e derrotou meu Electrabus. Ai, 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 ai. O que foi, velho? Mano, eu joguei minhas pokebolas tudinha, velho. Perdeu as pokebolas? Então sai, velho. Vai... Não, mano. Tem que valer a pena, velho. O meu tio nível 85 não quer ser capturado, mano. Não, eu vou jogar minha Master Ball. Você já parou pra pensar que o cara é uma lindária? Joga minha Master Ball. Ah, já era, meu Tor-Terra. Não, desisti também. Joguei minha Master Ball. Não, você não tem Master Ball, mano. Eu tô brincando, velho. Eu tô tentando aqui. Não, você tá roubando aí. Eu ainda não capturei, não. Não, você colocou em criativo. Tá certo, mano. Você não tem que ter esse monte de pokebola não, velho. Gente, ele tá roubando. Vocês estão vendo aí? Ih, no baú lá. É pokebola normal, velho. Ele tá roubando. Como, pelo amor de Deus? É só porque ele capturou 1.000. Agora tem que capturar todos. Eu vou desistir. Finalmente, uma ultra boa pra mim. Aí, ó. Run. Ah, ele fugiu. Run é porque ele fugiu. Bom, gente. Pelo jeito, a gente não vai conseguir capturar esses lendários aqui. Eu acho que bugou. Max Ray Vive. Bugou. O meu escape é de ir e o negócio não tá indo. Bugou. O PC do Mano Miguel pegou fogo. Eu tô sentindo a catinha do lixo e da fumaça. Mano Miguel, já saiu do jogo, vocês estão vendo? Ai, mano. Bem, galera. Mas é o seguinte. Infelizmente... Ah, tem um Digga Puzz. Nível 35. Ah, mas ele tá batalhando. Mas ele venceu lá. Como é que eu queria batalhar com... Ah... Que chato, velho. Bom, galera. Já tá ficando de noite. Infelizmente, mais uma vez, a gente não conseguiu. Não é isso, Mano Miguel? Isso aí. Mano Miguel tá super chateado porque usou tudo que ele tem Pokébola e não conseguiu capturar nada. Absolutamente nada. Infelizmente, a missão é o negócio que tá muito difícil. Por quê? Porque os Pokémons, eles não... Eles simplesmente não querem ser capturados. Ai, que tal se a gente lutasse agora com o Dragon Knight? Ah, 86 o Dragon Knight. Eu peguei um Mewtwo nível 85. Aqui tem um Mewtwo também. Se eu pegar esse Mewtwo 83, isso... Ah, vamos batalhar com esse Mewtwo, gente. Ah, não. Se você capturar, eu vou ficar muito nervoso. Antes de acabar o episódio, vamos tentar lutar contra esse Mewtwo. Ah, não. Eu dei uma pancadinha nele, hein. Outra, muito forte. Você não vai, Cap'não. Boa, já tá com life na metade. Meu Starapton tá vivo ainda. Agora morreu. O Mano Miguel entrou aqui. O Mano Miguel tá perreado. Por que o Mano Miguel tá perreado? Ele tá com medo. Simplesmente deu capturar o Mewtwo. Mewtwo usou o Scud. Beleza. Vamos lá, Zoroark. É... Talente. Cadê? Cadê outro Pokémon lendário aí pra eu tentar capturar? Não, nem vem que a gente vai acabar já já. Eu vou capturar? Ai, meu Deus. Eu caí do... Morri. Ah, não serve. Não serve os meus ataques. Aí, o Mewtwo agora tá vermelhinho, hein. O meu também ficou. Agora tá vermelhinho, hein. Meu Deus do céu. Ah, morri de novo. O Mewtwo não consegue acertar meus Zoroark, gente. Ai, agora conseguiu. Ah não, foi o Mano Miguel que pulou. Aí, aí. Calma, calma. Cadê os Pokémon? Ah, tem um Articuna aqui. Eu acho que eu fui o Articuna. Ah, não tem mais nenhum Pokémon lendário. A culpa é do Mewtwo. A culpa é do Mewtwo. A culpa é do Mewtwo. Tem um Articuna aqui fora, velho. Não, não disse que travou, não. Por favor. Faz isso comigo, pai. Acabou. Um Dragonite. Agora, gente. Vamos lá. Começar a jogar pão de bola nesse negócio. Batalha com o Dragonite. Caraca, o Dragonite já tá com metade da vida. Vamos agente comigo, pelo amor de Deus. Acho que eu vou capturar um Dragonite. Vamos lá. Primeira Pokébola quase foi. Tosse, tosse. Eu matei um Dragonite, velho. Mentira, Mano Miguel, que eu tô vendo Dragonite aqui. Não, mas eu matei. Cala a boca, concentração. Mewtwo usou Miracle X. Cadê o Articuna 1? Eu descobri a fraqueza do Mewtwo. Outro Mewtwo nível 85. Vá pra bosta, viu? Não batalha mais com você, mas não. Cara, eu tô, gente. Eu tô com um coração tamanho de nada, velho. Vai, vai. Captura o Mewtwo. Captura o Mewtwo, meu Deus. Biscante. Os ataques do Mewtwo não servem contra o meu Zuruac. Vamos lá usar a Ultra Ball agora. Minha única Ultra Ball que eu tenho. Vai, vai, captura. Vai, cara. É só capturar, Mano. Caraca. Caraca, agora eu tenho 30 Poképsons. São 30 chances. Aí, ó, de novo. A mesma coisa. Eu matei. Mata as palmas. O Mewtwo nível 80. A Mewtwo nível 80. Vai, cara. Gente, pelo amor de Deus. Vai ser o Vitorio tentando capturar esse Mewtwo, velho. Não importa. Cara, ele é muito forte. Ele simplesmente se nega a ser... Mano, se eu capturar o Mewtwo, eu juro que eu saio da cadeira e vou pra lá. Não, nem vem pra cá, não. Caraca, como é difícil. Vou tentar mais um ataquezinho nele. Agora sim. Ele tá com life muito pouco. Nível 80, mano. Não é possível, não, cara. Por favor. Cara, eu queria ter algum Poképsons que eu colocasse o Mewtwo pra dormir, velho. Captura, vai. Ô, coisa chata, velho. Gente, pelo amor de Deus, cruza os dedos, torcem por mim aí. Meu Deus, meu Deus. Vai, 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 vai. Agora vai, 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 vai. Ah, o quê? Vai, vai, vai. Vai, agora, é agora, filho. Agora, filho. Captura, só fica dentro da Pokébolinha. Seja meu amigo, eu sou um pessoal. Cara chato, velho. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou ficar zangado. Coloquei meu hype pra ele... Não, agora eu vou fazer um segundo. Simplesmente vou... Eu tenho, acho que eu tenho 20 Pokébolas só agora. 23, na verdade. Cara, tá só uma rapinha de vermelho lá, velho. Ele simplesmente se recusa. Não, não. Pelo amor de Deus, cara. Vai, vai, velho. Ele é ele que quer ser capturado. O meu também, mano. Que carachinto, velho. Não, vou dar uma porcadinha. Aí, agora pronto, gente. Agora ele tem que ir. Porque agora ele tá só o peidinho mesmo. Sabe aquela listinha de merda que fica no calço? Você solta o peidinho que tá com esse interior? Tá só isso nele agora. Ah, cara, daria tudo pra ter umas 10... Umas 10 Great Balls ou... 10 Ultra Balls. Agilidade faz o quê? Agilidade. Vai, vai, vai. Caraca, velho. Só tem 20 agora, gente. Caraca. Eu acho que essa parte todinha tá na correria. Tá na correria agora. Agora tá acelerado. Wait, espera. Tá acelerado. Fica na Pokémon. Desgraçado. Fica na... Na Pokémon. Tá no chá de papaguinho. Um chá de quê? Papaguinho. Pronto, agora eu não consigo mais nem sair. Quer saber? Eu vou é matar essa bolsa. Pronto, matei. É, pra... Caraca, ó. Tá só paradinho aqui, meu Zoroaki e o meu Milt. Que era pra ser meu, mas ele simplesmente não quer ser meu. Só... Eu tô ouvindo o barulho. Nossa, agora o Milt nevando. Você descobri agora a fracase ali. Você colocou aqui em cima da torre o negócio na Pokébots. Eu não vou sair daqui. É, eu não sei. É, eu não sei. A Manta fica de manhã e essa chuva do caramba... Hum, para. Eu vou chorar. Fala. Eu vou ficar na Pokébots, você tem 15 agora. Eu vou chorar. Cara, tem 13 na verdade. Aqui. Já vai amanhã e seio. É. Eita, foi. Foi com medo da espada. me dá um gozo. Cadê o meu pokémon aqui? Só tem 11 pokémonos agora já. Foda aqui. Foda aqui. Foda lá pra baixo. Calma mais aqui em cima da minha cabeça. Era bom cair na cabeça deles. Só tem 10 pokémonos. Tem pokémon lá embaixo velho. Eu vou capturar um Dragonite. Vem cá Dragonite. Não, sai. Sumiu. Vai ter que ser pra cá. Eu queria um. Vou lutar com qualquer um. Qualquer medo de jogar fosse capaz de ser capturado. Caraca, eu usei 30 pokébolas e uma outra bola. Vou atacar. Vai. Acaba aqui assim. Só tem qualquer bola desse. Só eu tenta capturar algum pokébolas. Quer dizer, eu tô lá embaixo. Ah velho, se não tiver pra capturar algum. Nossa, eu dei 7. Eu dei 7 tentativas. Mas para, eu quero te falar o seguinte. Eu capturoi um Dragonite. Ai, ai, ai. Ai, ai. Aqui. É, eu. Ah droga. Eu queria um PC, mano. Para demonstrar o mesmo parque. Ele é um lixo. Ah, é aqui. Achei a casinha. Agora você vai ver. Vou voar nas costas dele, mano. Isso vai ser muito lixo. Ah, não é aqui a casinha. Você tá de brincadeira. Ai, ai. Vai lixo. Quatro pokébolas agora. Merda. Merda. Esse eu falo fraco. Aqui. Vamos embora. Agora senta o pessoal. Quanto é que eu vou colocar sem prato? Caraca. Aí, achei a casinha. Ah, agora sim, velho. É, você tá mudando aqui. Seu próprio xingas do pokébolas. Porque você tava criativo. Aonde? Tá aqui. Apareceu na minha tela. Eu tô lhe vendo, velho. Não, isso foi antes. Não, foi agora. Agora deu certo. Meu amigo, apareceu aqui na tela. Você quer me enrolar. Só tem uma pokebola agora. Não, você roubou, mano. Roubei não. Não, quero saber. Ah, eu vou... Bom, gente. Acabei de voltar aqui. Mas é o seguinte. Só pra mostrar pra vocês. Eu usei todas as minhas malditas pokebolas. E o infeliz não quis ser capturado. Então o que é que eu faço agora com ele? Eu mato. Tá vendo? Tá vendo? Ele não quis ser capturado. Eu simplesmente fui lá e matei ele. Agora meu soroaki aumentou os 400 níveis. E ganhou mais um ataque lixo. Pronto. Agora eu vou pular daqui e morrer. Não. Olha o meu Pokémon. Olha o meu Pokémon. Não. Amor. Bom, voltei pra casa. O importante é isso. Mano, eu queria te demonstrar o meu Pokémon. Não quero mais ver... Mano, amiga, que você robou. Não, velho. O robô que você colocou no criativo. Tá bom. Só o PC. Eu peguei só o PC. Não quero saber. Bom, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Infelizmente, eu trabalhei muito. Eu batalhei muito. Eu descobri a fraqueza do danado do cara lá, velho. O Mewtwo. Mas ele não quis ser meu amigo. Ele não quis vir pra mim. Então até o próximo episódio. Não é isso, Mano Miguel? Você já usou teletransporte. Isso aí, galera. Não, eu vou morrer. Mano Miguel acabou de roubar um Dragonite aí. Não, o Dragonite eu capturei honestamente. Agora eu só peguei o PC no modo criativo. Tá bom. Tudo bem. Então valeu, galera. Até a próxima. Se despede, Mano Miguel. O trovão tá grande. Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Deixe seu like no vídeo. Se você for novo, se inscreve. Então é nóis. Valeu e fui, galera. Valeu, gente. Até a próxima. Fui.